E depois de muito tempo a caminhar A procura de um par descansou Refletiu um pouco sobre a vida Questionou a existência do amor E aonde deveria estar Ou se rendia aquele mundo cinza Cinza Mas aquele olhar fez algo aflorar Um sentimento singular e inútil Que se o mundo lhe faltava um tinta 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 Ao se darem as mãos Tudo em comunhão Fez sentido perfeito E um coração Que pulsava em vão Mas ia contente no peito Resolveram se aventurar Desbravar o mundo inteiro Descobriram o despertar De um amor tão forte e verdadeiro Perceberam assim Que o amor sem fim Era real Não um conto de fadas E um sonho antigo Que teimava em dormir Três que estão de acordar Tinta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amor para toda vida 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 Obrigado.